Esteve no Brasil para ministrar uma série de palestras o professor Avi Ezer da Universidade Israelense Bar-Ilam. A equipe do Shalom Brasil acompanhou uma destas palestras que aconteceu no Colégio Yavni. Confira. Bereshit Barach Elohim et Hashamayim veeta Aretz. No princípio, criou o eterno céus e a terra. Assim começa a Torá, a criação divina do universo. Para tratar sobre este assunto, o professor Natan Avi Ezer da Universidade Israelense Bar-Ilam falou aos alunos do Colégio Yavni sobre a coparticipação da religião e a ciência frente a este tema. Gostaria de deixar apenas uma mensagem, que nós judeus há vários séculos acreditamos na criação do mundo conforme está escrito na Torá. E que neste século, vários cientistas não judeus confirmam através de diversas teorias a criação do mundo. Na palestra, o professor deu alguns exemplos de como a ciência e a religião tratam do assunto, como o primeiro ato específico da criação divina, a criação da luz, e o primeiro momento do Big Bang, uma bola de fogo da cosmologia de nossos dias. Ter o professor Natan Avi Ezer da Universidade Israelense Bar-Ilam conosco foi de extrema felicidade, porque tanto os professores de ciências, como os professores de judaísmo, como os próprios alunos, puderam ter dados novos sobre a cosmologia, sobre a ciência, sobre a física. Eu gostei muito, foi muito interessante, ela mostrou vários pontos diferentes de ver a ciência e a religião, tudo junto em uma harmonia. O professor Natan Avi Ezer respondeu algumas perguntas feitas pelos alunos sobre a questão entre as descobertas científicas e a fé judaica, quando se trata do assunto da criação do mundo. Eu acho que foi um tema muito interessante a ser abordado, porque é ainda mais para alunos que estudam em escolas judaicas e lidam com temas que parecem ser totalmente diferentes. A gente estuda de manhã, a gente estuda algum tema religioso, e já depois a gente está estudando algum tema que aparentemente contradiz o que a gente estuda. Então ter alguém que fale justamente sobre a relação entre os dois, e entender que há realmente uma relação, ajuda muito. Eu achei a palestra muito interessante, muito legal, porque ela mostrou para a gente como a Torá e a ciência sintam em harmonia, mesmo que parece que existem várias contradições entre elas, elas sintam em harmonia.